Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Monstruante de Pepega Edition Aqui no canal, velho, estamos aqui com o nosso Golf GTR Absurdo, monstruoso, pra enfrentar agora aqui o Jimmer Que vai ser o nosso próximo chefão, beleza? E galera, antes de mais nada, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal Ativa as notificações do sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal Mano, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado aí mesmo por tudo E vamos lá na concessionária, ver o que a gente liberou Ver se tem alguma coisa muito interessante aqui pra gente, né? Na verdade, galera, eu não preciso pra concessionária não O carro que a gente vai testar é o Renault que a gente ganhou, mano Do chefão anterior, velho Olha lá, galera, olha esse Renault Alpine do Forza Horizon 4 maravilhoso, tá? E vai ser o carro que a gente vai testar aqui agora Beleza? Não vamos precisar comprar o carro de hoje Mano, a dirigibilidade dele bem esquisita Esse carro, joguei com ele no Forza Horizon 4 A dirigibilidade dele realmente é esquisita, tá? Vamos ver aqui o que ele tinha de performance O que ele não tinha, tá? Ele já tem aqui o engine mais alto do que a gente já tem liberado Excelente, tá? A transmissão, a gente tem liberado Só que ele já tem instalado, melhor ainda Tá? Mano, ele tem já uma suspensão muito boa também O nitro Ele já tá instalado Mano, a gente vai precisar gastar um real nesse carro Não vamos precisar gastar um real E ele já tá com muita coisa instalada, viu? Ó Já tá com muita coisa instalada, velho Deixa eu ver o turbão aqui que é o principal Mano, esse carro tá monstruoso Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui agora a questão de body kit E tunagem visual O que dá pra pôr nele, né? Ah, fica doido isso daqui, ó Fica bem legal, cara Não temos aqui o nível 4, né? Só que temos esse aerofóliozinho aqui Que eu achei interessante Ficou bacana No meu ponto de vista Tá? Não vou mexer com aerofólio Isso aí só Já tá ótimo A cor também Eu não vou mexer em nada Esse carro é um carro clássico Que tem que se manter clássico, beleza? A gente só colocou esse body kitzinho aí De boa Sem grandes preocupações E vamos testar agora ele E vambora, galera Vamos testar logo esse automóvel aqui Velho, Renault Ó Gostei da arrancada da criança, né? Vamos ver agora se o restante Também é tão bom quanto a arrancada, cara Olha o Suprazão bota na cara aqui, ó Sai fora, filho Tomou a fechada Olha lá Capotou Meu Deus, galera Que capotada maravilhosa É essa que o Supra deu, velho Ele aprendeu comigo, galera Esse é um legítimo aprendiz Do Vibri Gameplay, galera Esse sim é o legítimo aprendiz Galera, vocês já perceberam aqui Que eu tô com outra camisa e tal Tô terminando de gravar isso aqui em outro dia, tá? Naquele dia que eu comecei a gravar Não deu pra terminar de gravar Então tô gravando em outro dia agora, tá? Olha lá Os caras já tão chegando, velho É, galera Não é dos melhores, tá? Já vou falando pra vocês A jogabilidade dele é meio estranha Ele derrapa muito, tá? O eclipsizão da massa Já chegou aqui na gente Um cavalo O nitro dele não tem barulho também Ele não faz barulho do nitro, sabe? Badaras, velho Badaras, porém interessante É um carrinho novo pra gente ter Ah! Que isso? Que isso? Mano O que que tá acontecendo? Eu tomei totó De uma quina que não existiu Na verdade eu não tomei totó Eu fiquei na quina Numa que não existe Vocês viram ali? Galera Não existia aquela quina, velho E depois Chegaram me dando totó Com tudo, velho Com tudo O Clio bateu aqui Graças a Deus Tá? Mas tá difícil, velho Tá difícil a corrida 90% Não é possível, velho Aguentei até 90% Vambora Vambora Ó o AE86 ali Tá na mão, cara Foi difícil Mas no final Deu tudo certo Caramba Ó o carro é esse? É um 3000GT Não Que carro que é esse, velho? Peraí, filhão Ah não Esse aqui já é o AE86 Mito monstruoso Cadê o 3000? Esse aqui é um 3000GT Eu não conheço esse carro Não sei se é um carro original É um Dodge Charger É um parê Mano, ele tem freak Ah, meu Deus do céu A polícia Ai, meu Deus do céu Não pode agora nem ver os carros mais Que estão andando Pelas ruas da cidade, galera Não dá nem pra ver mais os carros, velho Então beleza, galera Pelo jeito aqui Aquele carro Ele tinha frente de Mustang E traseira de Dodge Charger Era uma mistura Dos dois carros, tá? Aqui que tem dois Tem duas polícias em cima Uma da outra ali Eu não entendi o que é isso Aqui eu sei que tem Fusos com o estado Eu já vou fazer de uma vez, velho Aqui, ó Toma Eu já vou fazer não, galera Eu vou despistar Não quero fazer a polícia Nesse episódio aqui, tá? Ter o carro do Crazy Taxi Ali de boa também Já estamos despistando quase Tá na mão, na verdade Não precisei nem usar A Torre Eiffel, né? Que eu gosto de chamar De Torre Eiffel E também não vai precisar Pegar o cooldown, né, mano? Não dá nem tempo De chegar no cooldown Tá bem tranquilo aqui, tá? Depois a gente faz Os Milestones Não é o foco do vídeo O foco do vídeo hoje É corrida, mano E corrida a milhão, tá? Então tá aqui A gente já tem O número de balde suficiente E agora Vamos pra um circuito Da massa, cara Só vai O que é bonito é, viu? Que várias são as Ferraras antigas Tipo a Ferrari Gino, velho É um carro bem especial Bem bonito Esse carro deve valer Uma grana na vida real, galera Deve valer uma grana mesmo Por mais que seja um Renault, velho É um Renault bem raro Eu espero que seja, né? A jogabilidade dele Eu tenho que acostumar ainda E o fato também De ele não fazer barulho Na hora que solta o Nitro, né? O Corvetteiro tá chegando O Corvette me deu totó Mas eu dei uma bloqueada Nele, cavala Ah, Corvette Pera aí, velho Pera aí, respeita os mais velhos O Corvette, a rosquinha tá fechada Na verdade A gente nem passa Perto da rosquinha, né? O carro tá custando Passar pra quinta marcha De boa Olha lá Ali, agora Aquilo ali é um Charger Aquele é um Charger, velho Aquele outro lá Eu não sei se é um Mustang Mais antigo Eu nunca vi aquele carro A frente dele Visivelmente era uma frente de Mustang A traseira Eu não sei, galera É uma incógnita na minha vida Daí o Corvette Continua corvetando, viu? Olha lá, velho E ele gosta de dar um totózinho Cês perceberam? Ele gosta de dar um totózinho E sair fora, velho Cês perceberam isso, galera? Ele é daqueles caras Que dão um totózinho E sair fora Ah, velho Sai fora, Corvette Sou de família, meu irmão Mano, eu não consigo dar distância Caramba, aqui vai ser o sofrimento A corrida toda, pelo jeito Ai Fiquei na quina É por isso que eu não pego esse corte, velho Por mais que ele seja bom E tudo mais, velho Sei lá, eu não tenho muito costume de pegar ele, não, velho E não valeu a pena Porque ele valeria a pena Só se fosse pra gente continuar reto ali Que não foi o caso, galera E vamos ter que sentar agora Na posição puta, velho Porque estamos perdendo aqui agora Por humilhação, viu? Estamos perdendo por humilhação, amigos Beleza, estamos chegando já, velho Não é por humilhação mais, não Estamos chegando Respeita o pai Nossa, é muito estranho o Nitro não fazer barulho Agora o Corvette tá fácil Antes ele tava colado na gente Olha o Subaru também aqui Totalmente badar O catch-up desse jogo é muito absurdo Porque quando a gente tá na frente Os caras vêm gulosos atrás da gente Mas quando a gente tá atrás Eles, mano Foda-se, eles gostam de ficar atrás, galera Tá vendo? Eles gostam de ficar atrás, velho Meu Deus do céu Tô com medo deles agora, viu? Tô com medo deles agora, mano Ainda mais esse mod aqui Que é de zoeira total 250 por hora Ele tem sexta marcha? Não tem Pelo jeito ele não tem sexta marcha Ele não chega nem perto De 300, velho Por hora Tá? Os outros casos a gente já tava chegando Na barreira dos 300 Não lembro se tava passando Tá? Nosso piloto ele tá até de capacete lá dentro Provavelmente esse Renault Alpine aqui, galera Ele era um carro de corrida Porque o cara lá dentro do carro Tá até com capacete, velho E é um carro do cara do Top Gear, velho Um cara do Top Gear gostava Então, velho É um carro totalmente respeitável Deve ser um monstro na vida real Depois eu vou até pesquisar Direito a respeito desse carro Ó, 262 Totalmente badaras O Top Speed, cara Totalmente badaras Ainda bem que ainda conseguimos ganhar Purple Rose 69, galera É o nome aqui Meu Deus do céu Olha o nível, cara Olha o nível Isso aqui é o quê? Isso aqui provavelmente é um Speed Trap, né? Por estar com o Lancer na capa Assim, provavelmente é um Speed Trap Isso aqui é um Battle Royale, né? Tipo uma... Ah, não é drag Vamos fazer um dragzão Que tá com Crash Bandicoot na capa ali, velho Que zoeira Vambora, galera Ali quando você passa a marcha no vermelho Fala hip, velho Que você ripou, mano Mais uma zoeira, velho A gente vai descobrindo cada vez Mais zoeiras, né? Tá Blocker King Blocker King O cara já tá de Aston Martin, velho Aqui foi hip a marcha Ok Ah, não No finalzinho, cara No finalzinho, mano Vamos lá de novo A gente abacalhou tudo ali no final, né, mano? A gente abacalhou tudo A gente passou marcha errada pra caramba Tem uma hora que eu passei duas marchas E não era pra ter passado nenhuma Né? Totalmente em shows, né? Mas é Agora já tão com todas as coisas, galera Tem um carro cor de... É Aqui já abacalhou... Tá difícil, velho Vocês acham o quê? Tá difícil? Tá Beleza Ah, mano Carro cor de bosta Seu palhaço Caramba, velho Carro cor de bosta Eu tava acalhando desse jeito Até no Monster Wanted Tá, gente Passei a marcha certa Só que depois eu acelerei menos, velho E o A4 ainda me atrapalhou aqui também Vou pra esse lado aqui Que tava dando certo Na volta passada Que eu errei no final Carro cor de bosta De novo O carro cor de bosta De novo, cara Nossa, galera Que dificuldade é essa, mano? Pog, Pog Pog Bosta ali e já era Pô, Pog Mano, não tem como Não tem como E os caras batem Não tem problema nenhum, velho E eu bato e já era Acabou Meu carro é muito fraco Não dá pra fazer isso aqui, não, galera Meu carro é muito fraco, velho Você é louco Esse carro aqui Não dá pra fazer esse tipo de corrida, velho Vamos ter que fazer Speed Trapzão aqui E rezar pra Deus Pra ajudar a gente Porque tá complicado, viu? Tá muito complicado, amigos Nossa senhora Vamos, Nelson Tá, já tem o Speed Trapzão aqui na subida Ah, o cara vai virar Nossa senhora, velho Na cara duro Os caras querem me atrapalhar Na cara duro Mas também primeiro O que importa é isso 215 milhas por hora Que não é milhas, né? O jogo tá totalmente trolando Essa questão Ó, a corrida é Não é curta 27% já de corrida Beleza, mano 221 Uma milha acima do segundo colocado, hein? Mano, vai ser tudo agora A flor da pele, galera Tudo a flor da pele Aí, 262 é o top speed Ó, a dirigibilidade dele Até que foi boa aqui, velho Não posso reclamar, não E a polícia chegou aqui no finalzinho, né? Só pra avacalhar os caras Porque eu não consegui Não acima do avacalhar, não Corridinha de boa Corridinha tranquila Graças a Deus Sem muito estresse Tá? Tá na mão Já vamos conversar Despistando aqui também Suave, galera Bye bye losers A infração que a gente acabou de cometer Aí, 86 mais uma vez Olha lá Que nave, hein? Agora eu tô gostando Tanto desse carro, galera Agora que eu descobri a verdade Sobre esse carro Tô gostando tanto dele, velho Meu Deus Dá vontade de fazer até reverência Quando eu passo do lado dele E agora vamos ter um pedagiozinho Padrão Vamos lá Olha lá O capacete do meu piloto, velho Vambora Gas, gas, gas Vamos lá, filhão Ai, ai, ai Ai, 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 ai Segura 11 segundos, hein Quase começou a dar hurry Eu queria ver o que eles iam falar Se começasse a dar hurry O que eles iam colocar no lugar do hurry, galera Eles iam colocar alguma coisa bem trollada, velho Bem trollada mesmo Olha lá I am speed Eu sou a velocidade, mano Esse aqui é aquele carro lá Fusão, né De Dodge De Dodge Charger Com o Mustang 25% de corrida Tá dando pra levar, velho Tá dando pra levar Tá de boa De boa não, né Vamos ser sinceros Que de boa não tá, não Mas tá indo Será que não vai ficar todo o carro agora Sem dar o barulho do nitro, né Porque eu gostava muito mesmo Do barulho do nitro Ai, meu Deus Não Tá Deu uma guinada Mas deu pra recuperar, velho Já tem um pedágio ali na frente Saindo do túnel, né Eu tô ligado Nossa, essa parte aqui do mapa é tão bom pra fazer um top speed da hora, velho O problema é que 262 é totalmente badara, não tem sexta marcha, né Aí é totalmente badara, olha lá 362 travou Limitou o câmbio, né Mas é um milagre esse carro ter sexta Deve ter cinco marchas, né Provavelmente na época que ele foi lançado Ele tinha quatro marchas, tá Provavelmente carro antigo assim Vamos deixar a rostinha aqui pra ninguém Oitenta e cinco por cento Esse aqui tá de novo mais uma rostinha Que a gente vai deixar pra ninguém Que desperdício de rostinha, hein, galera Que desperdício de rostinha, mano Que dó, cara Mas beleza, tá na mão, velho Tá tranquilo E aqui mais uma mensagem Chatmember69 Question Are you playing on emulator? Não, mano Não, aqui é on PC, meu amigo On PC Vamos lá, galera Mais um pedágiozão Vamos fazer na ordem aqui Pra ficar bonitão, velho Pra ficar bacana Vamos lá Já passei a introdução aqui sem querer Vamos fazer na ordem aqui Tudo certinho Eu quero fazer todas as corridas No vídeo de hoje E no próximo vídeo A gente já faz os Milestones E enfrenta o chefão Que é o Black Panther, né Alguma coisa assim o nome desse chefão Eu não lembro, velho Não sei se é streamer Se é youtuber também Não faço ideia também O que que significa, velho Quem que é esse cara As buzinas que eu acho Muito trollagem também, velho Vinte e quatro Vambora, não sei porque caiu 24 Vocês já vão falar, ah Vibri Faltou 24 segundos Pra acabar o pedágio Tu é? Mano, aí porque vocês Não consideram que aquela ali Faltou 24, beleza, mas várias outras Não faltaram 24 segundos Então não sou, tá ligado? Mais vezes não faltou 24 segundos do que faltaram 24 segundos Tá ligado? Então mano, literalmente Definitivamente eu não sou Galera Ó mano, ali eu acho que esse carro Quanto mais velocidade ele pega Melhor fica a dirigibilidade A gente fez 262 por hora ali Mano, a dirigibilidade estava simplesmente Incrível, cara, estava muito Boa mesmo a dirigibilidade dele A 262 por hora Não deu nenhuma mensagenzinha de Uri, então a gente não vai ver o que Significa, o que eles trocaram Na mensagem do Uri aqui Mas tá de boa, mais uma corridinha Finalizada com sucesso Eu quero ver como que eu só tô pensando Galera Eu tô aqui só pensando Deixa eu ver quem que é aqui É o Jimmer Jimmer Broadband Não sei quem que é O Black Panther a gente já passou dele Agora que eu lembrei, galera E vamos lá Agora um sprintzão da massa O clássico Nossa, essa imagem ficou bonita Só tava o farol ligado de um lado Beleza, o carro tava caolho Mas tirando isso tava muito da hora Tá, aqui os caras já ficaram pra trás Ótima notícia 150 metros, inclusive A E86 Não me passa a bater em você, meu amigo O Mustang ali É, como que eu posso dizer O Mustang é uma afrodita, né, mano Mais ou menos, né Não é uma afrodita que se fala É misto, né É um Mustang misto É um Mustang com traseira de De Dodge Charger Ah, agora fez o barulho do Nitro Agora voltou o barulho do Nitro Caramba, velho Do nada Do nada Vai entender, mano Aqui a corridinha é bem curta Já tamo até quase acabando ela Lá, ó 60% Olha o Drift Nossa Tá, vamos deixar a caixa d'água pros caras agora, velho Vocês vão ter que fazer o caminho maior Mas eles sempre fazem aquela curva aberta também Não sei porquê, mas eles sempre fazem Então aquilo ali não mudou muita coisa, não Mas então tá na mão, galera Mais uma corridinha finalizada com sucesso Faltam só duas agora Se eu não me engano Não, faltam três Ah, não, faltam duas GG Então tá aqui, galera Mais um Speed Trap E o Drag Que tá sendo impossível Provavelmente esse Drag Eu vou ter que deixar pra fazer mais pra frente, velho Porque com esse Alpine aqui da Renon Não tá dando, não, velho Tá difícil demais, velho Vamos, Nelson Speed Trap Olha, ele me deu o Totózinho Que me até ajudou a ganhar velocidade Vale pelo Totó, amigo Ah, velho Ah, essa corrida aqui eu lembro Esse Speed Trap aqui eu já ia falar mal Porque os caras colocaram nessa curva badara Só que no jogo normal Fica no mesmo lugar Então não vou reclamar, não E aí a gente conseguiu fazer Muito mais velocidade do que o segundo colocado Então tá completamente de buenas Ah, eu vou deixar o pneu pros caras Ah, eu vou deixar o pneu pros caras Volta agora, isso Ah Não tô conseguindo Tá guinando, tá guinando Vamos ver se o pneu avacalhou Não avacalhou Ah, velho Eu fiz aquele custo todo Pra deixar o pneu pros caras E não avacalhou ninguém, mano Não, não entreguei Ai, ai, ai Nossa Senhora Já ia falar que eu quase entreguei a corrida Mas não, velho A gente tá com a distância Bem interessante ainda A rosquinha não A rosquinha me boicotaram Tá vendo, velho O pneu eles deixaram Eu deixar pros caras Agora a rosquinha não Olha como que eles boicotam O jogo é preconceituoso, mano O jogo é preconceituoso Por que o pneu pode a rosquinha não, jogo? Ah, para, mano Vamos fazer 262 nesse aqui? Vamos, né? Beleza Tá na mão Tá na mão Suave na nave, galera Tranquilo Igual um esquilo E, velho Esse drag que faltou aqui, velho Com o próximo carro que a gente vai comprar Pra enfrentar o chefão A gente tenta fazer esse drag Porque realmente com esse Alpine aqui Tá bem complicado, galera Mas, velho Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Se tiver gostado Já deixa aí o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações No sininho Para não perder nenhum conteúdo, galera Muito obrigado mesmo pelo apoio Muito obrigado mesmo Por tudo Falou E até o próximo vídeo, mano Fui!